Cinco profissionais dos estados de Niedersachsen e Zechsenhau, da Alemanha, estão em Tubarão. Eles fazem parte do Clube Rota Internacional. Nessa manhã, eles estiveram conhecendo as instalações da Unisul. O importante nessa visita foi de encontrar o reitor, porque ele podia dar-nos uma visão da universidade, nos dava um pouco da história também da universidade e também o que a universidade quer fazer e projetar para o futuro. O grupo ficará durante quatro semanas em Santa Catarina, visitando hospitais, indústrias, universidades e as prefeituras de várias cidades. O intuito desse intercâmbio é conhecer a cultura do país. O Brasil é um país muito bonito. Eu acho que a cidade é boa, as pessoas são bonitas. O bebê gostou e o bairro. Eu acho que é um país muito bonito e é o meu primeiro lugar aqui. Eu vou estar em Bozichia e eu vou voltar novamente. Essa é a primeira vez que ele está no Brasil. E seguramente ele vai voltar ao Brasil, porque ele gosta de uma pessoa, amizade, hospitais, gosta da cerveja e também da comida. Então, essas são boas razões de voltar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.